Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Sessão que pode caçar o mandato do prefeito Ricardo Raimundo será na terça-feira dia 28. O prefeito poderá participar e apresentar a sua defesa por até duas horas. A vereadora Thelma apoia projeto que cria o fundo especial para combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro. Posição de Canários levou muitas pessoas ao Clube dos Comerciários no final de semana. A edição do Festival de Teatro Dança e Contação de Histórias de Tupã começa neste sábado. Serão 21 espetáculos, além de oficinas e exposições. Você vai conferir também as vagas de emprego e a previsão do tempo. A sessão camarada extraordinária que pode resultar na cassação do mandato do prefeito Ricardo Raimundo será na próxima terça-feira dia 28. O prefeito poderá participar e apresentar a sua defesa por até duas horas. Na sessão desta segunda-feira foi lido o relatório da comissão processante com parecer favorável ao pedido de cassação. Na sessão camarada desta segunda-feira dia 20 foi lido o relatório da comissão processante instalada na Câmara Municipal que pede o impeachment do prefeito Ricardo Raimundo. O relatório favorável à cassação do mandato tem 22 páginas e foi lido na íntegra, apontando os pontos considerados relevantes para embasar o pedido. Após a leitura, o presidente da Câmara, vereador Pastor Eliezer, marcou para a próxima terça-feira dia 28, às 15 horas, uma sessão extraordinária para discussão e votação do parecer elaborado pelo relator, o vereador Charles dos Passos, favorável à cassação. Ao final da sessão, o presidente da Câmara, Pastor Eliezer, falou à TV Câmara sobre a sessão. Então o relator apresentou o seu relatório que foi lido na noite de hoje, então o relatório foi favorável, então, uma cassação do prefeito e para isso nós precisamos marcar uma sessão especial, tá? E essa sessão foi marcada para a próxima terça-feira dia 28, que é uma sessão longa, é uma sessão que demora em média 6 horas, de 6 a 8 horas, depende muito quem vai fazer o uso da palavra. Os vereadores, cada vereador tem 15 minutos para fazer o uso da palavra, tem a leitura do relatório, todo o processo, se for pedido para ler, o prefeito tem duas horas para fazer a sua defesa, então realmente é uma sessão longa. Por isso ela é marcada com bastante antecedência, ela vai começar às 15 horas e aí vai terminar a sessão a hora que, não tem hora para terminar, vai terminar a hora que os vereadores derem os seus votos a favor ou contrário à cassação do prefeito. Então, terça-feira é um dia especial para a nossa cidade, é importante que a população esteja acompanhando e, com certeza, os vereadores vão estar aqui discutindo, cada um colocando o seu posicionamento. Então, terça-feira é um dia histórico para a nossa cidade, aonde vai ter essa votação para apreciar, então, esse relatório que foi apresentado na noite de hoje, favorável à cassação do prefeito municipal Ricardo Raimundo. Será uma sessão histórica inédita em Tupã. Pela primeira vez, um prefeito será julgado por responsabilidades durante o seu mandato e pode ser cassado, assumindo o vice e sendo a primeira vez que na história de Tupã acontece algo desta maneira. Mas, ainda temos até terça-feira, o dia da sessão, para que se encaminhe aí a questão da votação. São necessários pelo menos 10 votos para que o prefeito seja cassado. Ele pode recorrer depois à justiça, mas fora do cargo e aí o vice-prefeito assume. Até terça-feira nós ainda vamos repercutir essa questão e, na terça-feira, a partir das 15 horas, a TV Câmara irá transmitir ao vivo esta sessão, com a fala dos vereadores, toda a repercussão, a fala do prefeito e a votação deste processo, que é algo inédito na cidade de Tupã e que pode, sim, resultar na perda do mandato por parte do prefeito. A vereadora Thelma Tulin apoia, por meio de uma moção, um projeto que pede a criação do Fundo Estadual Especial para combate ao crime organizado e a lavagem de dinheiro. Glaucio Tolentino. Durante sessão realizada na Câmara Municipal, a vereadora doutora Thelma Tulin usou a tribuna para falar sobre moção de apoio de sua autoria ao projeto de lei nº 532, de 2019, do deputado estadual Antônio Assunção de Olim, que cria o Fundo Especial da Polícia Civil para o combate do crime organizado e lavagem de dinheiro, vinculado à Secretaria de Segurança Pública. O projeto visa regulamentar a destinação dos ativos, bens, direitos e valores oriundos de infrações penais relacionados ao crime de lavagem de dinheiro para as polícias civis. O que nós estamos vendo é a criação, não só no estado de São Paulo, mas em outros estados também, de um fundo que será gerido, então, por um conselho. E os recursos desse fundo são justamente os bens que vierem desse crime. Então, este projeto de lei visa atender o disposto no parágrafo 1º do artigo 7º da Lei nº 9.613, de março de 1998, que concerne a destinação de ativos, bens, direitos e valores oriundos das infrações penais relacionadas ao crime de lavagem de dinheiro. Ou seja, tudo que for apreendido, confiscado, que for dado perda, poderá ser destinado a um fundo que, gerido pela polícia civil, juntamente com o conselho, poderá ser usado para apurar novos crimes e novas denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, nós estamos vendo hoje um recurso que poderia estar sendo destinado e que ainda não é por falta deste fundo. Eu faço essa moção de apoio solicitando o voto favorável de todos os meus colegas para que a gente tenha a destinação desses recursos, vindo justamente dessas infrações penais, para um órgão que é a polícia civil, que constitucionalmente é o órgão destinado à apuração das infrações penais. Então, eu peço o voto favorável e, realmente, espero que a gente consiga a criação desse fundo especial, que esses recursos, hoje, vindos dessas infrações penais, possam servir, senhor presidente, para alavancar novas denúncias, novas apurações e que a corrupção e a lavagem de dinheiro seja extirpada do nosso país, porque isso causa grandes danos à nossa sociedade, grande sofrimento, especialmente aos mais carentes, aos mais necessitados. O apoio da vereadora, que é ex-delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, é no sentido de que se crie um fundo especial e esse recurso seja usado exclusivamente para as ações de combate ao crime organizado, de lavagem de dinheiro. É uma maneira de intensificar as ações, de ter um olhar voltado para esse tipo de crime. Com a criação desse fundo, uma parte do dinheiro que é destinado pelo governo estadual à manutenção da polícia vai especificamente para essa questão de combater o crime organizado, lavagem de dinheiro, que é um crime que é não só o crime em si, mas ele causa uma série de outros problemas e que a sociedade precisa combater de maneira eficiente e eficaz. E nós vamos ver depois do intervalo. Uma exposição de Canários levou muitas pessoas ao Clube dos Comerciários no último final de semana. E a adição do Festival de Teatro Dança e Contação de Histórias de Tupã começa neste sábado. Serão 21 espetáculos, além de oficinas e exposições. Teremos ainda as vagas de emprego e a previsão do tempo. Nós voltamos já!